Onde quer que eu vá, onde quer que eu vá, que tu possas caminhar? Onde quer que eu vá, que a tua paz eu não posso expressar? A cruz exalta alegria, na morte ou na vida, ao meu lado, antes de eu te estar. Comigo tu estás, sim, comigo tu estás, e eu sei que não me deixarás. Comigo tu estás, sim, comigo tu estás, e eu sei que não me deixarás. Amado ao Deus, Onde quer que eu vá, 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 Comigo tu estás, sim, comigo tu estás, E eu sei que não me deixarás. Comigo tu estás, comigo tu estás, sim, comigo tu estás, E eu sei que não me deixarás. Agora que eu vá, 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 Toda a eternidade cantando, eu vou parar na minha vida e saudade. Comigo tu estás, sim, comigo tu estás. E eu sei que não me deixas. Comigo tu estás, sim, comigo tu estás. E eu sei que não me deixarás. Comigo tu estás, sim, comigo tu estás. E eu sei que não me deixarás. Comigo tu estás, sim, comigo tu estás. E eu sei que não me deixarás. 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 E eu sei que não me deixarás.